Filha, saudações, ali em cima, ali em cima, tá a ministra das pesca, pra não falarem que tô a falar o nome dela, pra pessoalizar Estão a nos dizer que talvez o Carapau que desapareceu em Angola é por causa das razões climáticas Mas poças, tantos, quer dizer, esses chinês então é que são as razões climáticas Vamos indo ouvir o que a ministra tá a dizer O desaparecimento de espécies como Carapau e Alambula já não são novidades para ninguém A cota de captura do Carapau nos últimos três anos caiu 27,3% para 4 mil toneladas em 2022 Quando, em 2020, a pesca anual desta espécie de peixe atingiu as 55 mil toneladas Espécies que eram vistas em abundância nos mares do país, mas hoje já não chegam à mesa dos angolanos Segundo a ministra das pescas, as alterações climáticas podem estar na base dos desaparecimentos de algumas espécies de pescado com destaque para o Carapau Coitado das alterações climáticas já! Por isso é que estão se metendo nessas coisas todas Mas vamos indo à matéria Se a água estiver muito quente Se a água estiver quente Elas não podem lá estar, elas têm que ir para a água que está mais fria Porque é fisiológico do peixe Se não, vou ser bióloga As proteínas desfazem, o peixe morre E o peixe tem um intervalo que aceita, se subiu 2 graus, ela aceita ficar até 1,5, não vai esperar Para estar numa água que ele está habituado a 27 graus, que esta água esteja a 30 Carmen Neto afirma que a volta em grandes quantidades destas espécies está dependente de uma reversão da situação climática Fico por aqui, é muita carga Mas família, o peixe, vocês não vão culpar que é a questão climática que o peixe em Angola desapareceu? Não! Teve muitos arrastões na província do Namíbe Qual é a outra província? Em Benguela Mesmo lá no fundo dos mares, em Luanda Está entendendo? Os chineses, quem que estava por trás dos barcos dos chineses? São os compadres-generales, agora estão a vir já porque são razões climáticas E vocês gostam de mentir Isso tudo é só para fazer o que? Para acumular dinheiro, para depositar nas contas em Portugal Para ir lá na Europa, sentar ao lado do vosso dinheiro Quem falou aqui fui eu, Manu Gica A ministra também é que falou E essa matéria vou passar domingo No meu programa Vamos fazer a edição número 84 Da Rádio da Criança Com Manu Gica Tetemba Conto então contigo Tamo junto